Fararara! Tamo de volta! Doni Denuti e Renato Machado participam aqui da transmissão da partida Foi quase, hein? Foi quase! O Alassai tirou de meta, o Jean-Pierre Papão mandou pra fora Olha aí, Ricardo Gomes Salva o Internacional Lateral para o Botafogo Rodriguinho Javier Pastore É Botafogo, é Inter 2x2 no segundo jogo Túlio Mauricinho Cruzou Arrascaeta É a chance Vai bater Pega o Michel Proudro Que isso? Na cara do gol Ele acreditava no futebol clube Mas passou Meu Deus Jean-Pierre Papão E Arrascaeta vai Agora é a chance Vai bater pro gol Ele demorou, bateu Tá fora, Renato Machado Perdeu o gol Perdeu Não é lance Ele na cara do gol Ele parece frutão, pelo amor de Deus Do gol No lance da cara do gol Da cara Jesus Tá parecendo o Brenner Dois gols, hein? O jogo está na reta final Um goleiro Tamo no fim do jogo A galera do Botafogo O jogo está na reta final Que loucura 13h39 Como assim Voltam 20 minutos Do Botafogo Tentar fazer o gol Mauricinho Mauricinho recebe do Javier Pastore Mais uns 21 minutos Aí o capitão Bellini Lá vai o capitão Bellini Olha a chance Vai Bercamp para o Winter Vai Olha Daqui do Winter Bate Lothar Matheus Contra o Túlio Olha a marcação do Botafogo O Winter vai Paulo Rinque Ele gosta de chutar De guarda Olha Lucas Lima Bateu Luiz Pereira Salvou Olha Salvou bem, né, Doni? Pai do Doni Pai do Doni Olha a jogada Comentários de Renato Machado E Doni Denutio Que isso? É o Passi Pastore Pastore ganhou Olha, perdeu Paulo Rinque Gol É do Internacional Paulo Rinque Paulo Rinque É o nome dele Gol do Colorado Paulo Rinque E essa do Paulo Rinque O que vocês têm a dizer? O Botafogo tinha dois Três de caras de gol Perdeu E aí Quem não faz, leva Mas dois gols E o Botafogo já Arrasa com eles Olha o Berlini Ele vai tentar Botafogo vai ter que correr de novo Atrás do prejuízo Nesses próximos 19 minutos O Botafogo tem que fazer Uns três gols Antes do Gongo tocar O famoso A famosa campainha Uhum Botafogo corre contra o Gongo O Berlini em Banta Que defesa Que defesa do Gongo Michel Botafogo tenta empate Mauricinho Mauricinho Essa tentou fazer o gol Olímpico Não deu certo Trocar só a câmera aqui Saúde Vamos lá meus amigos O jogo continua O jogo está pegado A vitória é do Inter Até o momento Lucas Lima Gol Do Internacional Lucas Lima Que chutaço Andou no meio No meio da rua Na trave E matou o Vitor O que vocês tem a dizer Renato e Doni? Um golaço Mas também Um golaço Parado no meio Típico de muralha E... Uhum Olha o Vitor Olha a jogada O Arrascaeta Não pegou bem nessa Vamos pegar a muralha Olha o Inter